Eu sou caçador de predadores, nego Dentes de alho, estaca tudo a meia-noite, nego Vão, é o sim Almas perdidas pra mim Vão, é o sim Almas perdidas pra mim Filho da rebeldia Eu não fui abortado Eu fui cuspido na pia e lá eu fui largado Eu sou muito lojito, dois porco do estado Eu sou o terror de todos esses lambebota de graçado Volta de cidadania, não ligo pra autoridade Nego, faço um molotov e boto fogo nos covardes Volta de cidadania, não ligo pra autoridade Nego, faço um molotov e boto fogo nos racistas Como ele tem tanto ódio, esse neguinho vem do garage Nego, eu nem peguei esse tempo Jovem, rebelde, nego eu sou fai Eu vou matar todos os racistas E o sofrimento vai ser eu Foda-se seus papos, eu não vou te obedecer Eu sou livre, eu sou independente Eu sou caçador de predadores, nego Dentes de alho, estaca tudo a meia-noite, nego Vão, é o sim Almas perdidas pra mim Vão, é o sim Almas perdidas pra mim Eu sou livre, 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 eu